eu falei pra ele assim se você tem que focar num primeiro momento em alguma coisa essa coisa é ganha o seu time conhece as pessoas que estão ali o que essas pessoas que estão no seu time buscam, qual é o objetivo dela, o que ela quer enquanto vendedor, o que ela quer alcançar, é uma viagem, é uma promoção então isso aqui pra mim e aí eu vou dar um nome bonito de inglês que é trust, mas é a confiança a relação de confiança pra mim é um primeiro passo e esse primeiro passo é muito importante pra que depois a gente consiga fazer os desenvolvimentos técnicos, o que seria desenvolvimento técnico, a gente começar a falar sobre previsibilidade, sobre coaching sobre tudo que eu tenho que fazer enquanto gestor, pra que aquela pessoa atinja o resultado, mas eu não consigo fazer isso sem antes aquela pessoa confiar em mim e entender que eu estou ali para ajudar ele, então eu trago assim como ponto principal, Daniel e Leandro é, trabalhe a confiança do time ganhe, então tenha isso goste de pessoas num primeiro momento, porque isso aqui vai destravar um caminho que ele vai ser não vou dizer mais fácil mas vai ser menos difícil para ir mais pra frente sem dúvidas, cara eu comento assim uma das reflexões que a gente faz logo no início do GSV, que é a gestão de super vendedores como vendedor é impossível você vender alguma coisa que você não conhece se você não conhece muito bem o seu produto se você não conhece as características se você não conhece os benefícios do produto que problemas ele resolve você não consegue vender você vai ter dificuldade para performar, né e na liderança é a mesma coisa não tem como você liderar uma equipe sem conhecer as pessoas as características dessas pessoas os pontos fortes dessas pessoas os objetivos dessas pessoas não tem como você fazer um trabalho em cima de um time fazer o time chegar em um determinado objetivo se você não conhece o time então ter o time na mão como você disse é primordial para a gente conseguir na hora que alguma coisa acontece você precisa fazer uma curva rápida igual você falou um momento mais crítico um momento que a gente precisa de uma tomada de decisão rápida precisa fazer alguma coisa para mudar um número seja final de mês e tal ou uma gestão de mudança que está passando dentro da empresa se na hora que a gente precisa da velocidade a gente chama o time e o time tem dúvidas né tipo assim putz, será que a gente faz mesmo o que o Daniel está falando nessa hora que a confiança precisa já estar estabelecida porque se a galera hesitar nesse momento a gente vai gastar um tempo que a gente não tem né no cenário mais caótico na hora que a gente precisa fazer algum movimento mais latente com o time então sem dúvidas o ponto de confiança é fundamental né vou complementar a isso e é um dos pontos que o Leandro trouxe até na introdução da pergunta que é você sai daquele sentimento de eu tenho controle sobre o meu resultado pra eu não tenho mais tanto controle assim eu passo a ter influência sobre o resultado e quando a gente trabalha nesse aspecto de eu tenho influência sobre o resultado como é que você influencia uma pessoa se você não sabe que ela busca como é que você vai lá e vai falar Edu cara estamos precisando fazer mais duas prospecções hoje por que aquela pessoa vai fazer essas duas prospecções se você falar vai lá faz duas prospecções você está dando uma ordem você saiu do líder para o chefe né ninguém quer ser mandado ninguém está aqui para eu sei o que eu tenho que fazer você não precisa me dar ordem agora quando você vem no aspecto de eu estou aqui para te ajudar para te ajudar cara duas oportunidades é importante e linkar essas duas oportunidades que a pessoa precisa fazer a mais com isso aqui é o que te ajuda a ser promovido você está entendendo a promoção não acontece só lá no final da escolha acontece no pequeno passo nas duas ligações você tem que fazer a mais hoje então é conectam as coisas elas estão interligadas e eu acho que na minha visão o líder ele também tem que ter uma habilidade de comunicação muito bem desenvolvida e se você parar para pensar o vendedor ele é um cara que se comunica bem ou deveria se comunicar bem ele está todo dia em contato com o cliente com o possível cliente na prospecção então a comunicação faz parte seja verbal ou escrita faz parte do dia a dia dele só que aí vem o lance da tua comunicação ser para os seus vendedores e aí o lance da confiança que é o que a gente está falando aqui ele impera muito porque quando eu estou falando com alguém que confia em mim a minha comunicação ela é mais aceita ela é aceita de uma forma muito mais rápida muito mais né que nem você falou assim pô Edu temos que prospectar mais cara talvez a gente tenha que aumentar tua meta de prospecção em duas duas vezes mais por exemplo a pessoa entende o que você quer dizer então se eu estou ali colocando um esforço de ligar para oito potenciais clientes o meu líder está falando cara para a gente chegar lá por ser meio de mês a gente vai ter que bater em dezesseis a comunicação fica clara eu acho que o líder ele tem que ter essa pegada principalmente o novo líder de comunicar e vamos ser sinceros ele tem que conseguir se adaptar muito rápido a situação né porque as vezes ele vai precisar conversar com alguém que até ontem era par né então quando o cara ia almoçar eu vou almoçar vou chamar o Daniel né pô o Daniel está comigo na empresa faz um ano que ele trabalha aqui eu estou há oito meses a gente já trocou muita ideia e aí amanhã o Daniel é meu líder ele virou meu supervisor de vendas então eu não sei se eu vou ficar à vontade para chamar o Daniel para almoçar e aí o Daniel pode se sentir mal pô o Leandro se afastou e aí a gente está falando da confiança de ganhar o time aí você fala pô mas se o Leandro antes estava comigo agora não está mais como é que eu faço ele cara tem que se adaptar a esse cenário e conseguir fazer com que o Leandro volte a ficar à vontade na presença do Daniel talvez não almoçando mas podendo contar com o Daniel para vencer um desafio né cara legal tem dois pontos importantes aí do que tu falou e erros clássicos de quem começa em gestão que estão atrelados à comunicação e essa virada de chave entre vendedor e líder né e na comunicação o primeiro que para mim é muito clássico é eu tenho um estilo de comunicação e as pessoas que se adaptem a ele isso não funciona não adianta se você quiser que todo mundo entenda como você comunique aprenda como aquela pessoa recebe a informação eu vou dar um exemplo eu tenho uma pessoa no meu time que precisa de bastante contexto para entender alguma mudança por exemplo a gente fez uma mudança de meta na RD essa mudança de meta precisa de uma explicação do porquê ela aconteceu onde a gente viu oportunidades onde são as coisas que a gente quer incentivar com isso e tem pessoas que eu posso só falar a gente vai mudar a meta é importante para a RD tamo junto a gente vai falar tamo junto vambora não tem gente que eu tenho que falar olha só na RD no contexto de nós temos que fazer isso isso e aquilo e se eu não comunicar da forma adaptativa as pessoas não vão comprar aquilo que eu estou trazendo e a segunda e mais nessa cadeira de líder e liderado é a primeira coisa quando você vira gestor é querer ganhar o time mas para isso ser seu brother agora vou fazer tudo dizer sim para tudo e tudo mais e não está ali no papel não é isso não é isso você tem que dizer o que precisa ser dito e às vezes isso implica em dizer coisas que não são tão legais assim não são tão legais dado aquele comportamento mas que leva aquela pessoa a um outro patamar que ela vai se desenvolver mas faz parte o brotherzão cara não ganha o respeito não vai para a linha do ganhar a confiança e tem um outro ponto cara eu acho que na linha da comunicação tem como o Ferrucio falou tem muito gestor que virou gestor porque era foguete em vendas então o cara já sabe tudo mais um pouco e quando sobe para a gestão ter um olhar um pouco mais empático para o resto da equipe do ponto assim aquela galera não sabe tudo que eu sei então tem coisas que eu acho óbvio tem coisas que eu acho extremamente óbvio mas eu preciso falar para eles porque para eles não é tão óbvio assim se eu entendo que não mas isso daí eles já sabem isso daí todo mundo sabe tem que falar tem que falar essas pessoas principalmente se não estão fazendo se o resultado não está chegando o óbvio precisa ser dito e você não pode achar que o time inteiro já sabe o que você sabe você foi colocado no lugar de gestor muito para passar o conhecimento que você tem para mais gente para vocês conseguirem abraçar o resultado junto então transmitir o conhecimento é comunicação e você saber olhar para o outro e esquecer as coisas que você sabe olhar para a pessoa ali para o liderado que de repente é mais novo de casa não tem tanta maturidade com o produto e tudo mais e levar para essa pessoa do tipo ter conversas mais básicas com essa pessoa que para você putz daí todo mundo já devia saber sim mas você tinha uma performance diferente de todo mundo as pessoas não estavam fazendo o que você estava fazendo hoje você é gestor para colocar todo mundo naquele patamar então tem muita coisa que na sua cabeça logo na hora que você se torna gestor você fala não essa galera já sabe deixa o pessoal continuar fazendo o que eles estavam fazendo não você podia continuar o que você estava fazendo porque você estava performando acima da média o resto da galera que de repente não está batendo meta e tudo mais tem que pegar na mão um pouquinho falar um pouco de coisas que são mais óbvias falar um pouco de coisas que talvez você acredite que são mais básicas para levar o nível dessa galera a um nível de conseguir bater as metas e tudo mais boa não e e tem formas de você falar porque pensa numa pessoa que acabou de entrar na área de vendas não adianta você tentar dar coaching e perguntar como é que faz seu planejamento para chegar na meta a resposta vai ser não sei eu nunca fiz me ensina como eu faço e é o básico como você falou às vezes você tem que dar um passo atrás e falar o básico ensinar de forma direta assim falando ó você faz isso faz aquilo hoje no seu dia se planeja para executar tal ação e a pessoa vai fazer porque é aquilo que ela acredita como sendo a verdade ao mesmo tempo e aí só estou colocando isso porque eu tive exemplos recentes na RD e a gente queria ensinar uma pessoa que tinha acabado de entrar primeiro mês dela fazendo coaching perguntando poxa e onde foi seu erro nessa call é eu não sei o que que falta para você bater meta eu sei lá se eu soubesse eu tinha batido porra é eu estou aqui estou aqui conversando contigo para isso me ajuda só que do outro lado também não dá para você chegar para uma pessoa com um mês de casa e falar para ela faz isso ela vai dizer cara a décima vez que me falam para eu fazer isso é a décima primeira vez que eu não vou fazer porque meu jeito é diferente só que aí você tem que ir com o coach e aí você tem que perguntar mas por que que você faz assim o que você espera fazendo assim e se você fizer diferente qual o resultado pode ser que venha e a pessoa raciocina por conta para chegar naquele naquela oportunidade aquilo que você está vendo então são técnicas como gestão bom né